Só pra explicar como é que tava rolando, o Paulo Brax nessa semana ele bateu um papo de forma informal com o setorista do Vasco. E ele disse que nessa janela de transferências, que tá bem perto do fim, o Vasco não tem grana pra grandes investimentos. A ideia era só contratar um volante, de preferência um volante barato. Tudo indicava que seria o Campuzano, aquele volante do Boca que tá infectado ao Gerenice Uspor. Só que o Braga entrou na parada, o time português tá disposto a comprá-lo e o Vasco já desanimou. Já tá meio pessimista. Então o Vasco tá em busca de um outro volante barato pra ser contratado nessa janela. Na janela da metade do ano, em que há uma previsão orçamentária pra investimentos um pouco maiores, aí sim, existe a expectativa da contratação de reforços. Num ponto esquerda, um camisa 10 e eventualmente alguns outros jogadores. Outra novidade sobre o Vasco, diz respeito ao Nenê. O Nenê foi avisado nessa semana que não tem, que não dá interesse do Vasco da 777 na permanência dele como atleta, tá? Se ele quiser, ele vai ficar pra jogar como, pra ficar como funcionário, uma espécie de membro da comissão técnica. O Vasco negocia com o Santos para trazer o atacante Lucas Braga a São Januário. O portal Atenção Vascaínos trouxe uma novidade neste domingo, 26, sobre as tratativas entre os clubes. De acordo com o perfil dedicado à cobertura do time da Colina Histórica, a diretoria vascaína estuda envolver três jogadores no acordo. São eles o zagueiro Ulisses, o volante Zé Gabriel e o atacante Vinícius Paiva. Ulisses tem 23 anos e foi revelado na colina. Por conta de uma grave lesão ligamentar, o jovem defensor teve poucas oportunidades na temporada passada. Sem espaço com Barbieri, pode respirar novos ares. Zé Gabriel chegou ao Vasco em 2022, depois de deixar o Internacional. Não conseguiu se firmar e fez apenas dois jogos com Barbieri em 2023. Com pouco prestígio, o meio campo vem tendo a sua saída cogitada no Cruz Maltino. Aos 22 anos, Vinícius Paiva foi um dos destaques na boa campanha do Ituano na Série B, brigando até a última rodada pelo acesso. Teve apenas três oportunidades neste ano e também pode deixar o clube. Faltando menos de um mês para o início do Brasileirão, a preparação no Vasco está a todo vapor visando a competição. Na próxima sexta-feira, o Cruz Maltino fará um amistoso, em São Januário, contra o Athletic Clube, de Minas Gerais. No Campeonato Mineiro, o Athletic foi o segundo colocado do grupo há com 15 pontos, ficando atrás somente do Atlético Mineiro, que fez 20. O clube avançou na competição até as semifinais, quando caiu para o próprio Galo. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.